A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Hoje quero trazer para a nossa meditação esse texto de São Pio X. Espírito Santo, Divino Espírito da Luz e do Amor, consagro-te minha inteligência, meu coração e minha vontade. Tudo quanto sou, para o tempo e a eternidade. Que minha inteligência sempre atenda às Tuas celestes inspirações e aos ensinamentos da Santa Igreja Católica, cujo guia infalível és Tu, arda sempre meu coração de amor a Deus e ao próximo. E minha vontade concorde sempre com a Divina, de modo que minha vida se torne perfeita imitação da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem com o Pai e o Espírito Santo sejam dadas honra e glória. Através desse texto, nós podemos perceber a importância de sermos sempre conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia a nossa igreja, a igreja católica. E assim também para nós, o Espírito Santo precisa nos conduzir, para que a partir da nossa abertura de coração para a ação do Espírito Santo, nós imitemos a vida e as virtudes de Jesus. Peçamos essa graça, peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós e conduza todo o nosso ser, que as nossas vontades, os nossos desejos sejam conduzidos pelo Espírito Santo, entregando a Ele todo o nosso ser. O nosso coração, o nosso coração, o nosso coração, a nossa inteligência, todas as nossas capacidades, sejam conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Oração Ó Cristo, sol nascente e luz sem ocaso, iluminai os nossos passos e desde o amanhecer, afastai de nós toda a inclinação para o mal. Vinde em nosso auxílio, Espírito Santo, e nos ajude a fazer a vontade de Deus.